A atenção à saúde começa realmente na atenção primária. São mais de 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas por essa grande nação. E é por isso que o nosso sistema único de saúde é essa fortaleza que tem dado as respostas que o Brasil precisa. E nós temos apoiado fortemente a atenção primária.